E dentro da novela, eles interpretam um casal. E eu jurava que eles namoravam, gente. É, a Gigi, ela jurava. Eu não sei o que, a gente tava conversando, e ela falou, não sei o que, não sei o que lá, e a gente se conhece já faz tempo, um ano. E aí, Gigi, e desde quando vocês estão juntas? Aí eles, mas a gente não tá ajudando. Como assim, não? Como que vocês lidam com o Suns e falam, olha, a gente é só amigos e tá tudo bem. Tipo assim, eu vou em festa, em todo lugar que eu vou, eu vou em restaurante, eu vou em qualquer lugar, eu vou pra Pernambuco, a galera, tipo assim, chega e fala, ai, vocês namoram, né? Você e aquela menininha da novela, Lívia. É sempre a mesma frase. Pra vocês terem ideia, até gente da minha família vem me perguntar. Da minha família vem me perguntar, mas você tá namorando? Não, pode falar, você tá namorando aquele menino, você tá namorando? Eu já falei, eu vou tatuar aqui, eu não namoro a Vivi Lucas.